Já passaram dois anos e tal E de Chico nem se não Há quem diga que imigrou Há quem diga que encontra uma brasileira Que não está nada mal Dolor todos os dias ou espera Que o céu palume e o prato do costume Vinge não haver a vizinhança E pede-te um pouco mais de esperança Chico, Chico, Chico Onde te foste a meter? Chico, Chico, Chico Não fazes mais sofrer Desde pequena dolor sonho a encontrar Um português com olhos cor de mar Ninguém entendia o porquê da molequeira Que tinha pôr do lado da fronteira Conhecesse com ele, meia e mar E logo ali decidiram casar Ela levou o essencial Até a minha caixa de costura e o avental Chico, Chico, Chico Onde te foste a meter? Chico, Chico Chico, Chico Não me faças mais sofrer Viveram dez anos sem Igual Ninguém Previa tal Final E agora Diz dolores Com lamento De Espanha Nem bom vento Nem bom Casamento Chico, Chico Chico, Chico Onde te foste a meter? Chico, Chico Mi, Chico Mi, Chico Não me faças mais Não me hagas mais Não me hagas mais Não me faças mais sofrer Chico, Chico Chico, Chico Chico Onde te foste a meter? Chico, Chico Chico Não me faças mais Não me hagas mais Não me faças mais sofrer Chico Não me faça mais Não me faça mais Legenda Adriana Zanotto